E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Minha voz está meio fanhosa porque eu peguei uma gripezinha, então ela está meio fanhosa, mas eu acho que vai dar tudo certo nesse vídeo, tá bom? Então já peço para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e comenta que você ajuda, tá bom? Então, roda a vinheta! Primeiramente, peço para vocês me perdoem porque eu ainda não consertei o meu telefone, então o áudio está saindo meio ruim assim, mas eu vou continuar gravando mesmo assim, ok? Eu estou com medo de botar para consertar e piorar a situação, então eu vou deixar por enquanto assim mesmo. Está dando para ouvir mais ou menos, né? Vou tentar falar um pouquinho mais alto para poder ver se melhora um pouquinho, ok? E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas coisinhas, né? Porque o meu aniversário está chegando e eu vou estar indo na rua ali comprar algumas coisas para adiantar enquanto eu tenho dinheiro aqui no auxílio ainda, né? Senão eu vou gastar e não vou conseguir comprar o que eu quero comprar. Então, hoje eu tenho que ir lá comprar algumas coisinhas, tenho que ir no mercado comprar carne, tenho que arrumar o meu quarto e também tenho que colocar o silicone, né? Tenho que comprar o silicone para colocar lá no banheiro, né? Que eu coloquei o adesivo, lembra? Então, primeiro eu vou estar indo na rua comprar as coisas, aí quando eu chegar eu arrumo o meu quarto e coloco o silicone lá no banheiro, ok? Então, vem comigo! Tchau! 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 Cara, é só o contrário Não, vou ter dois anos 29 anos Cadê o valor? Peraí 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 Peraí, colocamos 12 Pô, 12 2,80 E o outro 2,80 Valeu Tá bom, palhaço Tchau, tchau 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 Gente, eu acabei de chegar e mostrei pra vocês o que eu comprei hoje, né? Primeiramente eu fui comprar ali, ó, esse silicone aqui, foi R$19,90, gente. Também comprei aqui os copos, o menorzinho aqui, ó, o menorzinho que tem, cadê? De 150ml, esse aqui foi R$4,30, também comprei essa de cubuquinha aqui de isopor, vem com 20. Eu comprei cubuquinha porque eu vou fazer canjiquinha, tá muito frio, vou fazer uma franjiquinha e vou fazer um bolo e só, e suco, o refrigerante não sei, e só isso, tá, Mais nada. Também comprei as colherzinhas, né? Claro que você compra as colheres, ó, essa cubuquinha aqui foi R$3,60, com 20. Esse aqui, colherzinha por R$50, foi R$3,70. Também comprei esse cacau em pó, eu queria de 100%, 100%, não tinha, comprei de 50%, eu rodei a pracinha toda, não achei, eu achei lá no final da rua, uma lojinha de tosse, né? E aí foi R$26,50, não achei barato, mas também não tá caro, porque aqui nesse lugar tudo é caro, né? Pelo amor de Deus. E por último, de hoje eu comprei a minha velhinha. Peraí, vou colocar logo perto, né? Peraí, ó, vou fazer isso daqui, gente. R$29,00 de idade. E cada um põe R$2,80. E eu, depois, tenho que ir aqui no mercado, porque eu pesquisei antes de comprar, e aqui no mercado, mais perto de casa, é o que tá mais barato. Vou fazer bolo de café, então eu tenho que comprar leite condensado, que o outro lugar pra lá tá R$10,00, um leite condensado, minha velha. E aqui tá R$5,50, eu achei caro, mas aqui tá mais barato do que outros lugares, né? Tem que comprar creme de leite, pra lá tá R$5,00, R$6,00, aqui tá R$3,00, R$3,00. Tem que ter que comprar o café solúvio, o leite, muita coisa ainda, né? Mas aí eu vou comprar depois que o meu marido recebeu o cartão de alimentação, né? Porque, meu Deus do que pede, eu vou comprar outras coisas. Também fui no mercado aqui, como vocês viram, comprei carne e tinha que comprar um monte de carne, né? E aí eu fui com R$50,00, pude comprar um quilo e meio de carreta. E o mais barato, eu comprei salsicha, gente. Pra comprar peito de frango, vai estar muito caro. Então eu preferi comprar salsicha, um quilo e meio de salsicha e um quilo e meio de carreta. Vamos comer salsicha, até não querer mais. Também fui pra comprar ovo, aquela cartela com R$30,00, gente. Que absurdo! Está R$20,00 um ovinho. É esse o tamanho? R$20,00 um ovinho, gente. Então eu preferi vir pra casa, melhor o que eu faço, tomar minha casa. É isso aí. E agora eu vou lá pro banheiro colocar esse adesivo aqui. Adesivo não, gente. É silicone. Olha só, meu povo, o estado desse quarto aqui. Vou ter que guardar essa roupa aqui que eu repleto o varal, né? E vou trocar essa roupa de cama, que tipo, tá na hora já, né? Tem vários vídeos que eu já fiz que tá esse jogo de cama porque eu não troquei ainda, gente. Realmente eu não troquei, não dormi aqui. Então agora hoje eu vou trocar, vou colocar o vermelho, né? Pra combinar lá com o banheiro. E aqui no banheiro eu vou tá colocando ali, né? Ó, é o silicone transparente nas bordinhas assim, ó, tudinho, né? Então primeiro eu vou colocar aqui no banheiro. Aí enquanto vai secando, aí eu vou arrumando aqui essa bagunça que tá, ok? Então vai comigo. F箱 visited lá. Valente-se. Fалась de nós. Oh, people ever thinkin' more about you and me I don't wanna let you go, I don't wanna let you go Tell me what you want to know, run your fingers down me slow Cause you're in my head, you are, you are Cause you're in my head, cause you're in my What you think You're the life that I've been craving Run me in now, don't be sad I can be your summer story Where dreams and reality collide Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again No, don't hold back, take it far Promise you the same, let the pleasure begin How about you come in closer, we can do my plays Maybe we can try Beating up our seven, you've been saying Oh, people ever thinkin' more about you and me I don't wanna let you go I don't wanna let you go Tell me what you want to know Bring your fingers down me slow Cause you're in my head You are, you are Cause you're in my head Cause you're in my I don't wanna let you go I don't wanna let you go Tell me what you want to know Bring your fingers down me slow Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau